Ora, bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us, parte 2 Remastered para a PS5. Ora, no último episódio, a Abby encontrou-nos no teatro, depois de termos morto todos os amigos dela. Vamos ver o que é que isto vai dar. Agora voltamos a controlar a Abby. Supostamente, um tempo antes que era o que acontecia daquilo. Faz-me saber os acontecimentos, né? Ora, siga. O que é que você está? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha isso. 1978. Virgínia. Isto. Lá para onde? Pode pulhar? Pois. Saltar para o outro agora. Tinha que ser. Ainda por cima na lama. Tinha que ser. Tinha que ser. Lá para lá. Você sabe... ...mão... ...mão... ...mão me diz que eu me falo sobre isso. C'mon. Believe it or not, eles realmente careem sobre a sua segurança. Estes cães são segredos. Dad. Abs. ...mão... 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 Estão segredos. E aqui está o portão. Ele fez o seu trabalho. Podia meter as mãos nas grates... ...e abrir isto. Mas não. Tínhamos que dar a volta. Ei. Olha o que eu encontrei. Wow. 1978. Não tenho aquele na minha coleção. Você pode manter isso. Se você promete... ...mão não pegar isso de novo. Você conseguiu. Você conseguiu. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Vamos continuar. Dad. Relax. Você vai voltar com Owen... ...before você conhecê-lo. Wait. O que? Nada. Just... ...notice... ...que você já está ficando... ...mão... ...mão so do usual. Oh, Deus. ...mão... ...mão... ...não que isso fizerá. ...mão... 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 ...mão eu... ...mão... ...á... 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 Você faz o que você precisa de fazer isso para fazer isso. Uau! Você realmente escuta. Você tem um momento de ouvir. Vamos ver se podemos encontrar alguma coisa. Ah, pai, eu encontrei... algo... Oh, meu Deus. Ela já deu a birth. Eww. E olha, duas sete de tracts. Dad? É ela. Vamos lá. Isso não parece bom. Não. Ela está em dor. Babs. Vamos. Babs, o que se eles estão infectados? Essa área é clear. Você sabe que eles roubam. Você roubam com a gun, certo? Claro. Então eu não me preocupa. Oh, p***. Babs. O que? O que? O que? O que? Eu tenho que cortar ela. Eu tenho que cortar ela. É tudo bem. É tudo bem. Não vai. Não vai hurt você. É tudo bem. 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 Abds. Come here. Eu vou me holde her. Ok. Ah! Calm down, calm down! Calm down. Stop! Stop! Você está aqui, Owen? Aqui, Owen! O que? Ei, por aqui e me ajudá-lo! We need you back up... Owen! Hold her! Come on! Uh... 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 Got her tight? Uh... Alright... Get in there, apps! Steady! Ok... Dad! Holy fuck! Everybody's looking for you. We gotta... Hey, wait! Dad! What's going on? Come on! We did good back there. Doc... That girl showed up. What girl? The one Marlene keeps talking about. They found her in the tunnels. She has an old bite mark on her arm. No signs of infection. That can't be. They're already running tests on her, but... You gotta get down there. Dad... Come on. Come on. It's intertwined with the brain. There's no other option. There has to be some other way. There's no way to remove the specimen without destroying the host. The host? She's a child. Not some petri dish. You think I don't... I'm aware of the situation. And you're okay with killing her? No, I'm okay with developing a vaccine that'll help save millions of lives. How many fireflies have died for less? That was their choice. Are you asking me? Are you telling me this is how it's gonna be? I am begging you... ...to buy in. And what if this was Abby? Look, everything... ...that we've been fighting for... ...all the sacrifices... ...all of the horrific... ...all of that... ...is justified with this one act. If this was your daughter... ...what would you do? Abby. I brought you some dinner. Thank you, sweetheart. Look... ...Marleen. Do it. Thank you. I'm gonna go tell Joel. Why? He traveled across the country with her. He has a right to know. Good luck with your surgery. You're doing the right thing. Yeah. If it was me... ...I want you to do the surgery. Yeah. What did you do now? If it was me, I wouldn't say that. I wouldn't say that. I wouldn't say that. I wouldn't say that. what do you do now? You think, by the way... ...you could see that. I ran away from the damn oldest building. What's it? Abby. No... Dad! No! No! I'm sorry! No! No! Não! Joel... ...get up! Joel, f***ing get up! PLEASE STOP! ... ...please don't shoot! Joel, please get up! AHHHH! Noooo! AHHHH! AHHHH! Furi gel, pendejo! I'll f***ing kill you! Woah woah woah, what are you doing? Manny! Lening up! No no no! We're here for him, that's it! It's too risky to leave them alive! Too f***ing bad! He's right! We can't have loose ends! We killed them, we're no better than he was! They didn't do anything wrong! Yeah? Look at my face! F*** your face! You should've been guarding the upstairs like I told you to! Move! Back up! Calm down. Or what? Back the f*** up! Calm down! GARDEN! You shoot me? Stop! We're done! Yeah, I just- E isto já é depois terem morto o Joel. F***, meu câncer. Ei, obrigado por me dar a sala de casa na noite. Sim, quem foi essa vez? A chique-cook? Não, a chique-cook. Ela está lá na montaña. Ah, a cientista. Nice. Ela está um pouco mais emocionante sobre o trabalho. Faltei de uma hora de um estareil e não sei. É, mas é? Sim, sim. Eu posso morrer agora. Não. Você deveria. Você nunca vai fazer melhor do que ela. Olá, Miss Potts. Olá, Manny. Fertil. Eu vou falar com meu pai por um pouco. Vou pegar uma comida? É, eu vou. Demi um pouco complicado Você ganha o que você ganha O caro está na cama, não é? Peguei o carro E aí, que é que eu estou a jogar? Eu não estava a ver, estava ao pé dele e não estava a ver. Por favor, come on, por favor. Por favor, come on, por favor. Por favor, come on, por favor, come on, por favor. Por favor, come on, por favor. Por favor, come on, por favor. Um estádio. 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 Heimachas. Um, tudo bem? Um estádio. Um estádio? Um estádio. Não pode ser um para Owen. Nós precisamos pegar Alice em nosso caminho. Ei... ...do melhor. O que você está me chamando para? É só a usual rotação, Vimori. Ei, quando você vai voltar, você vai ver com o meu pai? Ele parece... ...eu não sei, pior. O pior como? Bom, ele está comprando sobre a pain em seus braços. Ele não consegue segurar. Talvez nós possamos ter mais painkalas. Eu hei que eles mudam você e Owen para 696. Sim, é... É legal. São os jovens de jovens. Estar com vocês emocionados. Não é o bebê. Estar com todos os filhos. Sim, eu estou me preparando. Tudo bem. Todos os bebês. Eles estão indo para Owen. Estar com o bebê. Ele não tem visto ele ainda. Ele está no rotation com Dani. Dani? Eita. Isso é para ele. Sim. Estar com ela, Alice? Ela está dentro. Esperança. 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 Al ouça. Esperança. 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 Quinto som de lutar. O que é o melhor garoto? Sim. Get the ball. Did I see you at John last night? Yes, you did. You dirty dog. What did she do with you? Something for Isaac. It's got to be a long job. She really likes it. Ask her about the Cumulus Cloud. Well, I guess you get to stay away from the combat. Yeah, that's what you're into. I'd be happy staying put, I think. Just treating families. New Jersey. Nova Jersey. Mais uma moedinhinha. Hey, Pat. Isn't that my usual? You got it. Gracias. Which trucks are in? Take S-24. I'm driving. Sign us out. Good deal. Thanks. May your survival be long. May your death be swift. I could use a warm-up. Time for some friendly competition? Those are clean for your apartment. Hmm. Mistakes. Best score on a full magazine? You're on, Kevin. I like this. Ah. Eu gostaria de fazer minha blanca Tucked in tight God damn it Nós não dissemos quando eu tenho que limpar Não seja um perigoso Vamos para a base Vamos lá mais a continuar Há alguma coisa por ali Há alguma coisa por ali Gracias O que você está dormindo? Não está bom Você quer que você tenha algo do que a farmacê? Não, eu estou bem Não é um grande problema Não, é tudo bem Eu vou me encerrar Eu estou me encerrando algumas tarefas Outro-assignements Agora eu me encerro O que você quer dizer? Nós vamos para a hatchery Sim. Você tem que fazer isso de voltar? Não, Isaac diz que é uma prioridade. Nós estamos pesquisando um wild salmon. O que você quer dizer sobre mim e Owen? Um... Eu não vejo ele em dois meses. Ele continua com os assinamentos. Ele falou com você? Ele disse alguma coisa? Não, ainda não. Bem, eu vi ele em uma sala, mas... Nós ficamos em um lugar. Jackson shook me. Você sabe, eu não vou ler muito em muito. Ah, shit! Ambos! Hang on! Não, zero! To the woods! Eles estavam esperando. Sim. O que é que eles estão fazendo? Estão tudo bem? Restação. Estão tudo bem? Não, os outros dos lágros estão no tempo confunding. Estão tudo bem? Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem... O que é isso? O que é isso? Olha, mais uma moedinha. O que é isso? 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 Uma semana que eu não consegui passar por aqui. Certo, Axe. Você disse, ladies first. Eu gosto de você. Ok. Abby, isso me lembra de meu pai's greenhouse. Não, não. Todos esses plantes são vivos. No ponto. Você sabe o que? Isso é bom. Você também precisa de mim. Não, não. Estou trabalhando já. Mais uma moeda. Mais uma chute. Mais uma chute. Mais uma chute. Mais uma chute. Ai. Mais uma chute. Mais uma chute. Uma chute. E ela aqui. Mais peças de upgrade. 56 Falta a mesa 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 Falta a mesa